A Polícia Federal fez operação em vários estados contra a sonegação fiscal. O desvio é de mais de 20 milhões de reais em impostos não declarados. Dez pessoas foram presas. O grupo fraudava documentos fiscais. Neste caso, por exemplo, em vez dos arames declarados na nota, eles importaram equipamentos caros, como estas aeronaves não tripuladas, que custam em média 7 mil reais cada. Foram trazidos nesse esquema artigos de informática, eletrônicos, perfumes, vinhos. Com as declarações falsas, a quadrilha deixou de pagar mais de 20 milhões de reais em impostos. Os agentes fizeram buscas em casas, empresas e escritórios. E encontraram dólares usados em operações de câmbio ilegais. Em Belo Horizonte, eles estiveram na casa de um auditor fiscal. A polícia diz que o papel dele era liberar as cargas vindas de Miami sem a devida fiscalização. Além de Minas, a polícia agiu em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e em Brasília. Dez pessoas foram presas. Nove em Belo Horizonte e uma em Salvador. Entre elas, um policial civil, despachantes aduaneiros, servidores públicos e empresários. Os investigados podem responder pelos crimes de contrabando, descaminho, organização criminosa e ainda os crimes do sistema financeiro que são não autorização para comercialização de dólares.